Oi gente, tudo bem com vocês? No pedido de hoje eu vou te contar como procurar apartamento para alugar em Amsterdã. Esse tópico já foi pedido pra mim algumas vezes e eu sempre quis dar uma estudadinha pra poder explicar pra vocês melhor, mas com certeza o que eu vou falar no vídeo não é suficiente. Vocês vão conseguir encontrar milhares de outras informações na internet. Só como uma primeira dica, eu já quero dizer pra vocês que o mais importante pra conseguir um bom apartamento em Amsterdã é pesquisar muito. Leiam blogs que sejam de pessoas que moram aqui, que já passaram por esse processo e pesquisem, que com certeza vocês vão chegar onde querem. Bom, uma coisa muito importante pra eu comentar aqui com vocês é que a busca por apartamento em Amsterdã é muito difícil, porque tem muita demanda e pouca oferta. E não é pouca oferta no sentido de não ter apartamentos, é pouca oferta porque tem muita gente buscando pela mesma coisa. Você tem muita competitividade nessa área. Um outro ponto muito relevante é que em Amsterdã os preços de aluguéis são altíssimos, praticamente em todas as regiões. E como é que vocês fazem pra alugar, né, pra buscar por apartamentos em Amsterdã? Bom, você pode ir numa imobiliária fisicamente, ou você pode procurar em sites, que foi o que nós fizemos, porque os sites de imóveis aqui de Amsterdã são bem completos. Então você consegue muita informação sobre o apartamento. O site que nós mais usamos pra buscar por apartamento foi o Funda. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês poderem entrar no site e ver. E lá vocês também conseguem ver a média de preço dos apartamentos, o que é bem legal. Tem vários filtros ali na hora de fazer a busca, então facilita muito. Quase todos os donos de apartamento colocam os seus imóveis pra alugar no Funda, porque é um site bem grande, com muita visibilidade, uma plataforma bem fácil de utilizar. Então é bom pro dono e bom pra quem tá querendo alugar um apartamento. Quando você encontra alguns apartamentos que você gosta na internet, você liga ou manda um e-mail, geralmente liga porque eles não costumam responder os seus e-mails, e marca com o corretor pra ver o apartamento. Só que muitas vezes, quando você chega no apartamento pra visitar, é meio que uma espécie de portas abertas, então o corretor marca um dia com um horário na semana, e ele leva muitas pessoas no apartamento pra fazerem a visita. Então geralmente você entra no apartamento e tem mais uns 5 casais, às vezes até mais, olhando o mesmo apartamento que você. Então quando você chega no apartamento, se você olhar e gostar, é bom você já mostrar interesse ali mesmo. É bom também conversar com o corretor pra ele ver que você tá interessado naquilo ali, porque ele vai ter mais chances de se lembrar de você. Eu acredito que a opinião do corretor conta muito também na hora de alugar o apartamento, porque é ele que faz a conversa entre você e o dono do apartamento. Então se ele falar bem de você pro dono, você tem mais chances. Quando você vai nessas visitas e manifesta o interesse pro corretor, ele vai ficar sabendo que você tem interesse no apartamento, mas ele vai esperar que você mande um e-mail com uma carta de apresentação. O que é essa carta de apresentação? É mais ou menos um quem sou eu, pra ele passar pro dono do apartamento ter uma ideia de com quem que ele tá tratando, se ele gostou daquele modelo de família, se ele gostou do que você falou sobre você mesma. E muitas vezes, depois dessa carta, o dono do apartamento ainda tinha entrevista pessoalmente, que foi o que aconteceu conosco. Nós mandamos uma carta de apresentação, e o dono quis nos conhecer pessoalmente. Então nós marcamos um horário com ele lá na imobiliária, nós fomos até lá, nos apresentamos, ficamos conversando, tomando café por um bom tempo. Não foi só um negocinho de oi, tchau, tá? Ele realmente ficou perguntando sobre a nossa vida, querendo saber um monte de coisas sobre nós, pra tentar descobrir um pouco mais sobre a nossa cultura, sobre o nosso trabalho. É um processo bem criterioso de escolha de quem vai morar no apartamento. Não são todos os donos que são assim, tá? Mas no nosso caso foi dessa forma. E em relação a carta, eu acho que é praticamente unânime. Não sei de alguém que não tenha mandado essa cartinha na hora de fazer a proposta. Rola um boato aqui na Holanda, de que os donos dos apartamentos preferem pessoas holandesas pra morar no seu apartamento. Se é verdade ou não, eu não sei. Mas conosco isso não aconteceu. O dono foi muito querido, e acho que ele gostou da gente. E sobre ainda esse tópico de alugar, e visitar, e tudo mais, os apartamentos ficam na pista pra negócio por pouquíssimo tempo. Se você visitar um apartamento hoje, amanhã já percebeu que ele já tenha sido alugado. Então na hora de escolher, você não pode pensar muito isso, dificulta demais. Imagina, você tá chegando num país novo, que você não conhece nada, não sabe nada, nem sabe como é que são os imóveis, e aí você tem que decidir, assim, se você vai ficar ou não com aquele apartamento. Não dá tempo de você visitar vários, sabe? Tipo, visitar 10 apartamentos e ver qual que você gostou. Ou, você pode fazer isso, mas as chances de você perder o apartamento que você de fato gostou são bem grandes. E agora falando de money, quanto custa o apartamento aqui pra alugar. Aqui na Holanda, os apartamentos não costumam vir com garagem, e nem área comum incluída. Garagem, geralmente são comunitárias. É um complexo de prédios com várias garagens, que todos usam, e aí se você quer, tem que alugar separado. E área comum, não tem os apartamentos aqui. Não tem salão de festa, não tem jardim, não tem parquinho, não tem absolutamente nada. Então na hora de escolher o apartamento, você mais ou menos vai só decidir se quer um mobiliado ou não mobiliado pra alugar. A média de preço de um apartamento mobiliado, com dois quartos, sala e cozinha, aqui em Amsterdã, fica entre R$ 1.300,00 e mais ou menos R$ 2.000,00. Se você optar por um apartamento sem mobília, que muitas vezes vem também sem piso e sem pintura, você vai ter que fazer tudo isso. A média de aluguel daí baixa um pouco, porque você vai ter que pagar pra mobiliar, e pra colocar piso, e pra pintar as paredes, dentre outras coisas. E o apartamento sem mobília, geralmente vem com a cozinha pronta e instalada. Essa é a única coisa que é meio unânime em todos os apartamentos. A título informativo, é importante que vocês saibam que eles não gostam muito de negociar o valor do aluguel. Eu sei de pessoas que já fizeram propostas de diminuir 50, 100 euros na mensalidade, e perderam o apartamento por isso. Inclusive, eu acho que isso aconteceu com a gente, em um apartamento que nós fizemos uma oferta. Às vezes é melhor você pensar, se você gostou muito do apartamento, nem fazer a oferta pra diminuir. Só se propõe a pagar o que eles estão pedindo. Porque se você pedir pra diminuir o valor, e outro casal se oferecer pra pagar o que eles estão pedindo, eles muito provavelmente vão ficar com outro casal. Nesse apartamento que nós estamos aqui, a gente decidiu nem pedir pra baixar preço nenhum. A gente só se propôs a pagar o que ele queria. E na verdade, a gente veio aqui de tarde, e chegou em casa, e já fez uma oferta por e-mail, porque a gente ficou com muito medo de perder o apartamento. Mas aí, bom, deu tudo certo, você fez a proposta, e eles aceitaram. O que você tem que pagar? Geralmente, aqui, você tem que pagar um depósito, mais o primeiro aluguel. E o depósito é negociável, tá? Muitas vezes o dono do apartamento baixa o valor do depósito. Mas eu acho que é quase impossível você achar um apartamento que não peça depósito. E o que é o depósito, né? Normalmente, ele custa duas ou três vezes o valor do aluguel. Ou seja, o depósito é bem alto. Por isso que eu já falei em outros vídeos, que antes de decidir morar em Amsterdã, você tem que se organizar financeiramente pra isso. E um detalhe importantíssimo pra você saber na hora de ir alugar o apartamento, e isso normalmente tá escrito lá no site, alguns imóveis para serem alugados por você exigem que o seu salário seja o número de vezes o valor do aluguel. Então, por exemplo, se o seu aluguel vai custar mil euros, o seu salário teria que ser três vezes mil euros. Se essa conta não fecha, geralmente você não consegue alugar. Não sei se ficou claro isso, mas quando vocês entrarem no fundo, dá pra verificar, vocês vão entender o que eu tô falando. Aqui os contratos de aluguel geralmente duram dois anos, e depois desses dois anos, eles são renovados automaticamente, e viram um contrato por tempo indeterminado. E por isso, muitos donos de apartamento fazem contratos só de dois anos. Porque depois desses dois anos, é muito difícil pro dono te tirar do apartamento. Então, eles não gostam, eles preferem ter essa liberdade de ficar trocando as pessoas, mas, sei lá, se precisarem voltar pro apartamento, ou usar ele pra algum outro fim, ou até mesmo vender, eles podem. Então, geralmente os contratos duram dois anos, ou um ano, e renovam por mais um. É mais difícil você conseguir um contrato por tempo indeterminado. Mas tem amigos nossos que conseguiram, então não é impossível, é só mais difícil. Uma coisa bem interessante, que pra nós é meio novidade aqui, já que no Brasil nós sempre alugamos apartamento com a imobiliária, e a gente tratava tudo com a imobiliária, é que aqui na Holanda, quando você vai tratar qualquer coisa sobre o apartamento, sejam taxas extra que você tem que pagar, seja alguma coisa que estragou no apartamento e você precisa arrumar, você fala direto com o dono. Então, nem adianta você falar com a imobiliária que eles não vão te resolver, o máximo que eles vão fazer é te dizer pra falar com o dono. Então, a gente tem, por exemplo, o telefone do dono do nosso apartamento, e sempre que acontece alguma coisa, a gente precisa de alguma ajuda referente ao apartamento, a gente trata com ele. Inclusive, ele que nos manda pro WhatsApp as taxas que a gente tem que pagar, que sejam taxas mais públicas, assim, né, que vêm da prefeitura relativas ao apartamento. Alguns apartamentos já vêm com água, luz, aquecimento e gás incluído no aluguel. Outros não. Então, você tem que cuidar bastante disso na hora de alugar o seu apartamento. E isso é uma coisa que você pode consultar a imobiliária na hora que estiver fechando o contrato pra entender como vai funcionar. E um outro detalhe, contrato de aluguel aqui é em holandês, não vem em inglês, não. Então, você tem que usar o Google Tradutor e traduzir o contrato inteiro. É bem complicado. Ou você vai confiar na tradução do corretor e, sei lá, né, não sabe o que tá assinando. A gente traduziu o nosso inteirinho. Saiba que, quando você aluga o apartamento, tem taxas que vão surgindo ao longo do ano e que você não sabe que existem. Por exemplo, taxa de lixo, de esgoto. E as taxas aqui na Holanda são caríssimas. Aliás, todo imposto aqui na Holanda é muito caro. Então, conte com esse gasto e ele não é muito baixo, não. Mas também não vem todo mês. Então, não precisa surtar. É só que é um gasto que você não tava esperando. E é bem importante você saber que tem certas taxas que não é a pessoa que tá morando no apartamento que paga. E sim o dono. Então, você precisa conhecer as taxas que tem aqui em Amicerdã e que eles possivelmente vão te cobrar. Ou, se você ficar muito na dúvida, pode perguntar pra imobiliária que, nesse ponto, eles costumam ajudar. Porque eles sabem exatamente quais taxas e quem paga o quê, né? Às vezes, a gente já recorreu à imobiliária nesse quesito porque o dono tinha nos mandado uma taxa pra pagar e a gente, mais ou menos com base no que era no Brasil, né? Nas taxas que a gente deveria pagar no Brasil, a gente sabia que aquilo ali não parecia ser nossa obrigação. E daí, a gente consultou a imobiliária e, de fato, não era nós que pagávamos. E bem, na verdade, eu falei que a imobiliária não se envolve, mas, assim, se você tem dúvida sobre alguma coisa e não consegue resolver isso com o dono do apartamento, fale com a imobiliária. Porque eles fizeram um negócio e eles têm a obrigação de te dar um mínimo suporte, né? Ainda mais que você não é daqui. E eles são e eles conhecem como as coisas funcionam. E podem confiar nas imobiliárias porque aqui os holandeses são super objetivos, eles não têm essa de tentar enrolar as pessoas. Se a taxa é tu que paga, ele vai te dizer e se a taxa é o dono que paga, ele vai dizer pro dono e ponto, resolvido o problema. Eles não vão ficar ah, vou ver e te aviso. Não. Eles resolvem pra você o problema. Então, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenho ajudado um pouquinho a tirar as dúvidas de quem está se mudando pra cá. Tudo que eu falei aqui é baseado em Amsterdã. Eu não tenho conhecimento sobre as outras cidades da Holanda, a não ser de que é mais barato do que Amsterdã. Amsterdã realmente é um caso à parte aqui na Holanda onde a demanda imobiliária é muito alta e os preços são bem altos também. Então, se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários ou lá no meu Instagram que eu vou tentar ajudar vocês. E se forem muitas dúvidas, eu posso gravar um outro vídeo. Se você gostou, deixa um like pra mim. Se inscreve aqui no canal e me segue lá no Instagram. Um beijo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho